e olha mais uma ralho daqui 2008 fazendo mais uma revisão light mostrar deixa eu mostrar para vocês aqui na sala de justiça e enquanto isso na sala de justiça o filtro de ar dela moçada isso aqui vale o registro e moçada é que vocês não tem a sensação meu Deus do céu é que você não tem a sensação de peso moçada mas o filtro tá pesando uns olha não olha a pancada que ele dá ó o filho tá pesando aqui uns dois quilos fácil olha que que até vou bater aqui vocês virem ó ó e olha aqui cuidar de ter fio do filtro é mas o Zé baixinho falou que esse filtro aqui é só bater aqui dá para colocar de volta e olha aí Zé baixinho falou que eu trocar um filtro desse é um preciosismo da minha parte como é que eu faço negócio desse eu quero vender festa não precisa trocar esse filtro olha isso aqui mas olha vou pegar com a mão ó vou pegar com a mão ó ó ó vou pegar com a mão fica olhando ó e olha aqui olha isso aqui e tá dentro do fio de mostrar isso aqui ó ó e fiz esse aqui mais que esse filtro eu tô precisando mano 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 filtro você tá aí moçada filtro man e dá uma olhada isso que é um filtro saturado olha aí olha o que que é um filtro saturado e olha olha aqui é impressionante impressionante moçada e aí você fala para trocar o filtro de a ritture quer dizer baixinho fala que não precisa Olha code a minha mão E aí amoçada que é o sino Pão man St遍 na Hortão do Mato Grosso aqui é onde o filho Chore a mãe não vê onde o pica-pau quebrou o bico. Dá like no vídeo aí, moçada. 4x4. Mundo 4x4 é assim, ó. Mundo 4x4 raiz.